Primeira palavra, palhaço. Segunda palavra, amor. Terceira palavra, exemplo. Pai coruja, batuqueiro e cerveja malta. Carinhoso, um grande coração e... Um gato. Papai bacana, papai sorridente e o meu boio. Papai me ensinou a escrever o meu nome. Eu me lembro muito bem dessa manhã, a gente sentado na sala, ainda morando na 308 Norte. E tinha aquela mesa de centro de mármore. E o papai sentou lá comigo e eu falei, pai, me ensina a escrever o meu nome. E o papai me ensinou a escrever o meu nome. Eu me lembro de uma lembrança que... Tava eu, Cadu, no banheiro da mamãe e do papai. Acendendo e apagando fóssil e jogando na cesta de lixo de palha cheio de papel dentro do lixo. Fazer o quê? A gente era pequenininho, né, pai? Pô, ué, aí sem perceber nada, tem aquele fogão lá e fica eu e meu irmão com aquela cara de berço assim, olhando pro outro assim. Aí depende de chegar a Andréia, antes de acontecer o fogo, chega a Andréia falando, eu vou contar pra mamãe. E aí, quando minha mãe vem, tem aquele fogo. E aí, a bronca que a gente levou do papai, ixi, nunca mais vamos esquecer dessa. Nunca mais, viu? Obrigado. Levou um trauma na cabeça agora. São várias. Eu lembro daquela vez que eu tive um pesadelo, que tinham cobras na minha cama. Aí eu comecei a gritar que até o vizinho de baixo acordou. Aí a mamãe e o papai entraram no meu quarto, o que foi Andréia? Tem cobra na minha cama, tem cobra na minha cama. O vizinho de baixo ligou pelo interfone, o que que tá acontecendo? Essa é uma das lembranças, o parque e tudo, várias lembranças antigas com o papai. Eu lembro de quando eu fui pro clube, jogar futebol, junto com o Caco. Era o time futebol, eu acho que era o clube do tio Pezão. Aí, a gente jogou terrível, a gente tava lá atrás, sem nada, nem corria atrás da bola. E nisso, a gente perdeu o jogo. A gente perdeu o jogo. Essa é uma das irmãs mais antigas com o papai. Eu lembro. Eu tava conversando com o papai, toda entusiasmada, contando uma história enorme pra ele, ele olhando com uma cara, com uma cara de bobo. Falava nada abestalhado, só me olhando com uma cara de bobo. Aí, o que que foi, pai? Ele não sei o que você falou. Aí, aí caiu a ficha. Eu tava falando tudo em holandês, não tava nem percebendo. Aí, ele fica curando também com essa cara de bobo, é um mestalhado. Esse engraçado, palhaçado nele. Essa é uma das mais engraçadas. Eu me lembro do papai, em Salvador. Eu, a vovó Idésia e o Lucas entrando dentro do carro. E eu prendi o pé do Lucas dentro do carro, ou na porta. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Só sei que o Lucas falou, mas é uma idiota. E até hoje, mas é uma idiota. O mais engraçado foi quando meu pai virou o dublê do Tchaquichã. A gente tava no barco, pescando. Eu, meu pai, o Cadu e o tio Léo. Aí, quando eu não percebi nada, quando eu vejo, estão os três na água. E eu tô em cima do barco. Aí, eles pedem pra eu pular na água. Aí, final da história, eu fui saber que caiu uma colmeia de vez. Isso foi no meio das pernas do meu pai, e meu pai foi o Tchaquichã. Bélgica. A gente tava no restaurante com a família toda. E eu não sei quem tava comendo. Não era ostra, era aquele outro tipo de peixe. Que também veio numa concha. Ver, terrível. Aí, de repente, começou a brincar com as conchas. Aí, eu ficava toda... Não, faz assim, não. Um pouco de etiqueta, por favor. A gente tá comendo, tá na Europa. Aí, ninguém ligava. Só brincando com as conchas, indo no músico, no restaurante. Aí, o garçom até passou. Aí, perguntou pra gente se tava pronto. Aí, o pai olha pro garçom e fala. Não. Rissa... 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 Rissa comeu o arrozinho ainda. A lembrança mais emocionante é quando a gente vai viajar pro Brasil. A chegada e a ida da vinda pra Holanda. Que aí, cai aquelas lágrimas de cachoeira, bla, 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 bla. E vai emoção pra lá, emoção pra cá. Essa é a... Mais emocionante que eu posso pensar agora. Muitas. Só que... As... As mais fortes são... Provavelmente, quando a gente tá no aeroporto. Quando a gente chega... Ou quando a gente vai embora. Essas... As lembranças mais emocionantes do papai. Vai. A lembrança mais emocionante eu lembro muito bem. Foi dia dos pais no Brasil. Eu estava lá. Não. Ou foi... Não, foi aniversário do papai. Eu tava lá. E... Não lembro mais quem foi. Um desses dois. E a gente tinha ido pescar. Então, eu não tava com ele no dia. Então, no dia eu... No dia seguinte, ele foi trabalhar. E eu e a Rosa, a gente arranjou dois colegas dele. Que tocava a guitarra. Eu peguei a música do Huberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Eu tinha escrito uma carta pra ele. E eu pensei que ele só fosse chorar na carta. Ele tava no telefone com a tia. Começou a ficar vermelho. Começou a chorar já na música. Eu cantando. Como é grande o meu amor por você. E na carta eu tremendo. Lendo aquele foi o momento mais emocionante. Porque eu senti que ele percebeu como eu amo muito ele. Assim, infinitamente. E eu sei como ele me ama tanto também. Esses foram os momentos mais emocionantes. A minha lembrança mais emocionante do papai. É o papai tá sempre me lembrando. De que ele tá sempre por perto. E que ele sempre vai ser o meu pai. Todas as vezes que eu preciso. O papai tá sempre... A me acompanhar. Tá sempre me motivando. A dar um próximo passo. A tá sempre mais esperta. E melhorar a minha vida. Eu sei que muitas vezes a gente entra em discussão. Mas o papai é sempre o meu papai. E eu te amo muito, pai. Pai, eu te desejo um ótimo dia dos pais. E eu quero te lembrar de que nós sempre seremos os seus filhos. E estaremos sempre aqui pra você. Um beijo. Te amo. Pai, eu sei que a gente não pode estar aí com você. Mas, bem. Porém, a gente não pode estar aí com você. Em carne. Nós sempre estamos com você. E eu quero que saibas que a gente se ama. Que a gente nunca vai parar de te amar. E que a gente sempre deseja o melhor para você. E a gente sabe que você deseja o melhor para a gente. E você sabe que eu posso ter um pouco na fase rética agora. Ficou caótica. Mas tudo vai ficar bem comigo. E eu só espero que eu consiga ter uma vida tão boa como você teve. E ainda tá tendo, claro. E eu espero que eu volte aí pro Brasil cedo logo. Pra gente fazer pescar de novo. Sem eu queimar ou ser pego por abelha ou coisa assim. Beijo. Quero desejar meu pai um Feliz Dia dos Pais. Que eu te amo muito. Penso em você todo dia. E breve, breve estaria no Brasil aí com você. Te amo, 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 te amo. Beijão. Passagem pra pai. Pai, você sabe, eu te falei isso mais de mil vezes. Vou continuar repetindo até o... E não vou me cansar nunca. Eu te amo muito, eu te admiro. Você é uma das pessoas mais maravilhosas e bondosas que eu conheço nesse mundo. E você é um dos meus ídolos. Te amo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto